90 minutos agora, vamos ter mais três. A rapaziada do Benfica, este deve ter faltado ao trabalho, deve ter... E com o patrão o vejo. Falou levantada lá para a frente para o ataque do Benfica, a conseguir assegurar ali o Cardoso, mas com a ajuda do braço, diz o árbitro Iucu, David Luiz, na área com o Evarão Vítico, quer que ele esteja em cima de Cardoso, quer que ele tenha espaço, que o conhece bem. Um minuto já passou, faltam dois para atingirmos os 93. Grande final da Liga Europa, marcou primeiro Torres, o goleador de um lado, empatou o goleador do outro, Cardoso. Pode ser jogado agora a defensiva do Benfica, bem Matiques de cabeça, sobra ainda ali para a Lima, que também deu para o lado esquerdo de cabeça, agora quem vai jogando é a Nico Gaitan, a Nico Gaitan para Cardoso, a Cardoso sofre falta, o árbitro diz que não, manda jogar, e a atenção é este contra-ataque, pode ser mergoso na equipa do Chelsea, vai tentando chegar o mata ali à bola, aparece o agora defesa esquerdo, o Nico Gaitan, vai tentar arranjar forma ali de tirar a bola daquela zona, aparece com o Jardel, com o pontapé de pé esquerdo, a bola vai cair ali na zona de Cardoso, aparece outra vez caído no relvado, o árbitro manda jogar novamente, o Chelsea é isso que faz, vai ali a espelho e a coeta tentando lançar na frente a Ramires, consegue, vai lá Jardel, ainda Ramires, Jardel ganha o canto, o homem do Chelsea. E agora é que não, agora é que o Benfica tem que salvar a fileiras, e nestes últimos lances do tempo regulamentar, e já decorre o período de compensação, não pode o Benfica minimamente facilitar. Os ingleses a gritar pela sua equipa, canto para o Chelsea, são os últimos suspiros no cabeceamento, e o golo do Chelsea. De cabeça, Ivanovic, aos 92, último minuto do jogo, a trabalho. Olha, era caso para dizer, eu bem avisei, mas o que é que serve eu avisar? Estava-se mesmo a ver com o Chelsea, também, com a tal frieza, que no fundo tem também esta equipa inglesa, acabou por desferir ali, relativo à vontade, o segundo golpe certeiro contra a baliza do Benfica. E o Benfica dominou, brilhou, podemos dizer, durante todo o jogo, e depois, quem marca é o Chelsea, é assim. Se podemos complementar de tal modo também, ou ilustrar aquilo que somos obrigados a constatar, é que o Benfica ainda tem que aprender um bocadinho também, em termos de experiência europeia, a gerir, a experiência europeia e não só, a gerir os momentos do jogo. Não se pode sofrer golos em tempo de compensação.